O Laurentino Gomes é um escritor jornalista que ficou bem conhecido Com a sua primeira trilogia lá atrás Que foi uma trilogia que ele escolheu pontos relevantes da história do Brasil Pra fazer uma pesquisa e fazer uma narrativa, um livro de não ficção Que foram o 1808, que ele narra esse período da vinda da família real portuguesa pra cá pro Brasil O 1822, que ele narra esses momentos da independência Que foram culminar na independência lá de Dom Pedro E uma das críticas que sempre algumas pessoas, especialmente historiadores, tinham com o Laurentino É que o Laurentino não é historiador, ele é jornalista e ele escreve sobre história E uma coisa que você pode perguntar é Poxa, então por que eu vou ler um livro de história narrado por um jornalista? Uma das primeiras razões, que são meio que duas É que o Laurentino Gomes tem consciência do seu trabalho jornalístico Ele faz uma pesquisa bem apurada e ele não vai em fontes primárias O que são fontes primárias? São documentos originários daquela época Ele até vai em algumas Mas ele explica que ele tá fazendo toda a pesquisa dele Mais baseada Ele faz visitas em locais, em visitação E muito baseada em historiadores Em textos de historiadores contando a história da escravidão Razão número 2 Por falar em lugar de fala Que tá tão em voga nesse ano Em que eu tô gravando esse vídeo, né? Em 2020 E por falar em lugar de fala Laurentino Gomes aqui Na sua introdução desse livro Ele vai dar um banho De consciência do lugar que ele ocupa Primeiro que ele já sabe Que ele já fala Eu sou um jornalista Eu não sou um historiador E ele fala Eu sou um homem branco Que fez um estudo Por seis anos Ele estudou esse período em seis anos E esse livro vai ser uma trilogia Somente sobre a escravidão Laurentino Gomes Ele fala que existem três olhares Ele fala que tem o olhar do negro O olhar do branco E o olhar atento Então ele se faz consciente Da sua posição de branco De classe média e tal E ele se coloca Com uma predisposição Pra um olhar atento Mas ele não acha que ele tá falando A verdade absoluta Inclusive Eu gosto muito Quando ele fala Do artigo definido E do artigo indefinido E ele fala Que o livro dele É uma história Sobre escravidão E não a história Da escravidão E faz muita diferença Então ele fala Já na introdução Do livro dele Que ele quer pedir Assim a compreensão Dos leitores E ele reconhece Aqui ó Que minhas raízes E referências culturais De certa forma Condicionam E limitam O meu olhar A terceira razão Pra ler Escravos Caso você tenha Interesse De adentrar Por essa Pesquisa Que o Laurentino Fez É Eu creio Que Pra quem já tá Engajado E já tem o hábito De ler As literaturas Africanas E afro-brasileiras Os novos pensadores Sobre o racismo Laurentino Laurentino Gomes Ele tem Me parece Uma consciência De discursos Que como eu escuto Muito isso E leio Eu fui Lembrando De algumas coisas Aqui Então ele tem Ele tem a consciência Das palavras Da questão semântica Que hoje tá também Tanto em voga De usar a palavra Escravo E usar a palavra Escravizado Ele justifica Como que por Algumas vezes Ele se condicionou A usar o escravizado Mas por uma questão Aí de De ser Adjetivo Ou sujeito Ele vai Precisa usar A palavra escravo Mas ele tem Também assim Ele opta por isso Ele coloca conscientemente A razão dele ter feito E pelo texto Do Laurentino Gomes A gente vê que ele teve Esse cuidado Ele fala também Da utilização Da palavra cativa Então eu tive a impressão De estar também Atento Às discussões De pensadores negros Da atualidade Eu vou falar Do motivo 4 Da razão 4 Pra gente ir Pra como vai Vai ser essa série É que a razão 4 É justamente A linguagem Sabe Eu fico muito feliz De ver Uma pesquisa Tão aprofundada Eu achei que o livro Tem muitos dados Realmente É um excesso De dados Eu tô falando É um excesso Até com um pouquinho De crítica Assim pra Eu sou uma leitora comum Não sei se eu precisaria De tantos dados Estatísticas Mas eu acho que tem a ver Com o fato De Laurentino Querer respaldar muito O texto dele Só que o texto Só que o texto Do Laurentino Gomes Gente Ele é um texto Muito acessível Daí A razão Que eu acho Que vale até Por 3 razões Pra ler Laurentino Gomes Porque eu acho Que esse tipo De texto Ele acaba Abrangendo mais pessoas Pra um conhecimento Então é muito É muito Realmente bonito Ver textos Falando sobre Negritude Sobre qualquer assunto Que seja relevante Pra nós Mas que não seja Acessível A maioria das pessoas Especialmente pessoas Que não são especialistas Naquele assunto Então eu acho Que sim A gente tem que valorizar A parte técnica E Laurentino Gomes Até quando ele usa A parte técnica Ele explica De um jeito Muito didático Por que ele está Usando aquele termo E isso é muito Gostoso de ler Então fica aqui Essas razões Pra gente iniciar Essa série Sobre o Escravos Laurentino Gomes Que eu separei Em dois vídeos Então nesse primeiro Essa introdução E no segundo vídeo A gente vai falar De alguns assuntos Específicos Aqui Da história Eu gostaria Assim de até Poder Poder não Assim Eu acho que seria Desleal Discutir cada item Abordado pelo Laurentino aqui É porque eu acho Que as pessoas Tem que ler Tem que incentivar As pessoas a lerem Se eu falar A gente ficar discutindo Aqui detalhe por detalhe De cada capítulo Que é até a minha vontade Porque é um assunto Que eu gosto muito De discutir Eu acho que perde um pouco Essa questão Do Dele também Das pessoas irem No texto Original No texto dele Então eu escolhi Os assuntos Que foram mais novos Para mim Para o que eu já conheço E os assuntos Que eu achei Mais relevante Mais novidade De tudo que eu já tinha lido Sobre essa questão Do racismo Da escravidão E dos negros Para a gente conversar Então eu acho um processo Se inscreva no pipe